Hoje vamos falar sobre a série Uma Família Quase Perfeita, uma série sueca que vem chamando bastante a atenção no catálogo da Netflix. A obra conta com 6 episódios, com uma média de 45 a 50 minutos cada um, que tem como material de origem um livro. E após o seu incrível final, muita gente tá se perguntando se teremos uma segunda temporada. Nesse vídeo, eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto pra dar aquela força. Isso ajuda bastante o vídeo a ser divulgado pra mais pessoas. E se você tá conhecendo o canal hoje, já se inscreve e vamos lá! Nessa história, nós conhecemos o Sandel, antes e depois de um crime abalar as suas estruturas. Estela, a filha, é acusada do ato, o que nos apresenta duas linhas temporais. Seu pai, Adam, que é um pastor, tenta desvendar a verdade, enquanto sua mãe, Urika, que é uma advogada, possui uma agenda oculta. O enredo se desenrola em meio a esses personagens. Pois é, a série é basicamente uma obra de suspense barra investigação. É uma série legal e divertida, mas na minha opinião, não é a melhor série do gênero. É uma série ok, dá pra assistir, mas é só, comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Mas e aí, teremos uma segunda temporada? Bem galera, até o momento que grava esse vídeo, a série não foi renovada pra uma segunda temporada, o que é perfeitamente normal até aqui. Mesmo a série sendo bem recebida, tanto pela crítica, quanto pelo público, ainda é cedo decidir se teremos ou não uma segunda temporada. Olha, um ponto positivo é que a série está há um certo tempo na primeira colocação semanal, e isso é um indício muito bom. Mostra que a série tem uma quantidade positiva de likes e tempo assistido, já que a renovação quase sempre depende de métricas dentro da plataforma. Como eu falei anteriormente, a série tem como material de origem um livro, e a série foi apresentada como uma minissérie, o que complica um pouco as coisas pra uma continuação. Mas relaxa que nada tá perdido, nada impede da Netflix encomendar a continuação da história pra uma segunda temporada. Um forte indício que reforça as esperanças da série ter uma segunda temporada, são algumas pontas soltas que a série deixou pelo caminho. Algo que pode ser um forte sinal que a obra terá sim uma nova história. Como por exemplo, o destino final de Robin, e a investigação adicional de Amina. Isso e outras coisas a mais. Bem, como a série faz parte de uma série de livros, intitulada Lundas Vintem, há sim material adicional disponível pra novos episódios, caso a Netflix decida renovar a série. Olha, na minha opinião, se por acaso a série foi renovada pra uma segunda temporada, eu acredito que até 2025 a gente tenha alguma novidade. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Acredita que a série terá uma segunda temporada? Na sua opinião, vale a pena? Me fala aqui embaixo o que você acha. Aproveita que você chegou até aqui e confere um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.